Ah, parece o meu repouio! Sim, doutor. Por exemplo, aquele colar pertencia à minha bisavó que trouxe de Portugal. Ela era da nobreza, sabe? Assim como toda a família. Sei, sei. Mas, por favor, dona Mercedes, vamos em frente. Esses brincos eram da... Ô, doutor, que negócio é esse? O senhor pegou implicância comigo? O senhor mandou soltar todo mundo e segurou. Eu pra quê? E depois daqui, quem está errado é o senhor. Olha, eu estou sem tomar café, estou sem almoçar. Que negócio é esse? Até uns pés do vidro já levei lá embaixo. Depois, o senhor está errado, hein? O senhor está errado. Porque daqui a pouco, depois de eu ter sofrido mais do que mãe de uriço na hora do parto... Aí o senhor olha pra mim e fala, ah, o senhor é inocente, desculpe, pode ir embora. Aí eu já, né? Gostoso! Ué, prenderam vocês também? Cadê o Nestor? O Nestor está lá em casa. Por onde você andou, homem de Deus? A gente já estava até pensando que você tinha morrido. Eu acho melhor parar com esse bate-papo aí. O caso ainda não terminou, não. Onde está o resto das joias? Se é o que encontrei no lixão, está tudo aqui. Está tudo aqui, senhor delegado. Por favor, dona Mercedes. A senhora reconhece esse homem como ladrão que roubou as suas joias? Não, não é esse. O homem que me assaltou era bem mais moço. Já sei, doutor. Sabe o quê? Volto já. Vem, 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 vai se passeando. Até que enfim achei alguém que falou a verdade. Olha, doutor, já está até acreditando que era ladrão mesmo. Você vê, mulher. A gente trabalha a vida inteira, saímos da roça por causa daquelas encrencas. Agora chegamos na cidade, catando lixo, pegando sapato furado, com as porcaria da resta da gente da cidade. No fim, xilindró. Tá bom? Vem sofrer aqui. A senhora deve estar muito satisfeita. Recuperou todas as joias? É, realmente estou. Mas ao mesmo tempo, estou penalizada pelo que essa família está passando. Coitados, devem ter sofrido muito inocentemente. E eu até me sinto culpada. Doutor, este é o verdadeiro culpado. Tem certeza? É esse, doutor. É esse, eu sei. Porque quando ele me agarrou e sacudiu, eu olhei bem dentro dos olhos dele. É esse, eu não tenho dúvida, é um ladrão. Prenda esse homem, doutor. Calma, minha senhora, calma. O homem já está preso. Afinal de contas, estamos aqui para protegê-la. Você já comeu? Eu já. E aqui não sai nada, né? Como é, doutor? Eu estou com fome. Estou solto, estou preso, posso ir embora. Como é que é? Está solto, sim. Pode ir. E as minhas coisas? Assinto, chapéu, meu piso, onde é que está? Pegue lá na terceiragem. Você não vai se despedir do delegado? Ah, ele que vai plantar batata mesmo. Vai embora dele, delegado, nada. Já sai daqui. É, Monzinha, dessa vez você vai mofar aí, rapaz. E o senhor não pode prender o meu filho como ladrão. Ele sempre foi um rapaz honesto. Então o senhor é o pai do Monzinha? Mas que Monzinha? Deve haver alguma coisa errada nisso. Como é, Monzinha? O meu filho é alto, louro e não tem apelido. Espere aí. Eu acho que estamos discutindo inútilmente. Os suspeitos que estavam detidos já estão em liberdade. Bem, o senhor me desculpe, senhor delegado, mas é que eu li nos jornais que meu filho estava envolvido nesse caso. E eu, como pai, tenho direito de saber o que se passa. Eu quero deixar bem claro que esse moço que o senhor disse a seu filho esteve aqui sim. Mas veio acompanhando a família. E a essa altura deve estar no lixão onde trabalha. Obrigado e mais uma vez desculpe. Até logo. Passe bem. O senhor está estranhando a minha presença, não está? É para admirar mesmo. O que está acontecendo? Eu é que pergunto ao senhor o que está acontecendo. O Nestor não apareceu mais? E era para aparecer? A senhora já esqueceu a conversa que teve com o padre? Ah, eu bem desconfiei que aquele fofoqueiro esteve aqui. Ele não tinha nada que se meter na nossa vida. Ah, a senhora desconfiou. Então é verdade. Olha aqui, dona. A senhora tem sorte que está lidando com um homem bem educado. Eu tenho educação. Porque senão, nessa hora, dona, eu poderia dizer para a senhora que a senhora não presta. Que a senhora não vale nada. Mas eu não vou falar. Não vou porque a minha educação não permite. Eu não quero magoar a senhora. Pois bem. Já que o senhor sabe de tudo... Eu sei tudo. A senhora enganou meu filho porque queria a sua liberdade. A senhora não pensou no sofrimento dele. E agora, dona? Quem não quer esse casamento mais de jeito nenhum sou eu. Já que o senhor está sabendo de tudo, Saiba também que eu vou conseguir minha liberdade de qualquer jeito. E fique aí com o seu filho. Não pense que eu perdi grande coisa, não. E fique com os presentes que eu trouxe para vocês. Escuta aqui, ô... Ô, vaquinha. Até agora, eu estive com educação. Mas agora a coisa pretende. Eu vou perder educação também. Ninguém está precisando de seus presentes aqui. E sobra daqui, não basta mais. Ô, braga, sem vergonha. Lua daqui. Eres, graça, sem nada. E aí? E aí? O que é isso? O que é isso? Eu até comprei um bolo para esperar a senhora. Aí. O que foi? Roubar a senhora outra vez? Não. Eu vim para agradecer. E ao mesmo tempo trazer uma gratificação. Vocês foram muito honestos. Eu não quero nada não, dona. Olha, eu só fiquei chateado por acharem que eu sou ladrão. Essas coisas acontecem, mas Deus mostrou a verdade. Mas vamos falar sério. Eu quero dar um dinheiro a vocês. Para dizer a verdade, dona. Nós queremos trabalho. Quem que está querendo trabalho aqui? Quer dizer, a gente não quer dinheiro. Dá que dizer burra, moé. Nós quer dinheiro sim, dona. Para fazer a operação do menino. Aqui está a escritura do sítio Santa Madalena, que já é de vocês. E a operação do rapaz fica por minha conta. Mas é muito dinheiro que a senhora vai gastar. Quando falar de dinheiro, você cala a boca, você não entende nada disso. Se ela está dando, é porque ela tem para dar. Olha, dona. Deus que ajude a senhora e que a senhora nunca precise e que dê muita fartura para a senhora, viu? Porque, olha, não há agradecimento que a gente possa dar para a senhora do que o favor que a senhora vai fazer de fazer o nosso filho andar. Bem, aqui está a escritura. Deus lhe pague. Olha quem está chegando aí, o seu Gerôncio. Esconda esse bolo. Boa tarde. Boa tarde. Gostoso. Bem, eu vou entrar diretamente no assunto. Agora que nossas famílias vão ficar unidas com o futuro casamento de nossos filhos, eu... eu não quero guardar ressentimentos. Eu vim aqui para lhe pedir desculpas. Está tudo muito bem. Mas o meu filho não vai casar com a sua filha. Bem, isso eu sabia que não ia dar certo. Mas o que eu queria dizer... Está muito bom. Olha, nós somos umas pessoas que não guardam a raiva de ninguém. Nós vamos ser bons amigos. Ainda mais que os dois meninos vão casar. Mas uma coisa tem. Bãos amigos, hein? O senhor no seu sítio e nós no nosso. Porque agora, senhor, nós somos proprietários. E amanhã, se Deus quiser, nós já está dormindo na casa nova. Não é, dona? E eu estarei lá esperando vocês. E amanhã, se Deus quiser, nós já está dormindo na casa nova. É de manhã, vou trabalhar. Amém! 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 Legenda Adriana Zanotto